Tá parecendo fácil, mas não tá fácil, cara Tão batendo truca na cidade, no gueto Isso é, faculdade, rimas, ângulo, brazuca Morena Will, essa é pra ti Pegou? DJ, maluca Olhe até pensar que tá leve, tá pensar que tá fácil Olhe até pensar que tá leve, tá pensar que tá fácil Aqui você leva, truca, vou lhe dar, truca Aqui você bate, truca, vou lhe dar, truca Aqui você leva, truca, vou lhe dar, truca Aqui você bate, truca, vou lhe dar, truca Mano calenço, truca, caranga carneiro, truca Tô carneiro, truca, o pati, truca Dima, tadila, truca, sal, zê, três A frente não fala nada, atrás mostra a língua afiada contra mim Só agora é que dei conta o quanto o mundo é ingrato Pensei que estava a ajudar uma ovelha Afinal de contas tu eras gato E cheio de hábitos do mato Te abri a porta da minha casa Te meti comida na mesa Tu mesmo que ficaste repleto Ainda me partes do prato Agora me falta respeito Querendo conquistar a minha mulher Afinal de contas quem é você? Feiticeiro? Que bandeiro? Diga-me lá O que é que tá se passar? Te mandaram me bungular Cadia Pemba, vou te derrubar Salmos 91, me protege Nenhum mal entra na minha Até ainda nem que seja Praga de que embanda Calunga, levando Aqui você bate Olha só pensar que tá leve Tá pensar que tá fácil Olha só pensar que tá leve Tá pensar que tá fácil Aqui você leva Truca Vou lhe dar Truca Aqui você bate Truca Vou lhe dar Truca Aqui você leva Truca Vou lhe dar Truca Aqui você bate Truca Vou lhe dar Truca Muitos querem me ver na merda, tão amarrados, eu não vou lá Muitos querem me dar cabo, não só daí dele, deixa pra lá Agora vira novidade, só falando faculdade Faculdade, então fica mulato Deixa coisa de famoso, não é pra gente do anonimato Tô na boa, tô na minha, não me vejo ninguém Penso que ninguém me veja também Dizem que me dois de famoso, qual é o problema, fiquem também Fala as que não fossem com a minha cara Tá na boa, eu fico a sua, vai na sua, a vida continua Oh cara, esse cara chega do nada, sem um gajo que faz nada Chega do meio dos brada, fala nos brada Que eu não gosto daquele brada, agora te pergunto brada Sua cara é caminho? Não Tu é que me sustenta? Não Então não tem maca, me derrubar que vai levar truca Cara, não sou latão da Carol, porque já tenho a minha da Lila Uso perfume mais caro quando tu se metes com a balila Enciclopédia 777 Vou lhe até pensar que tá leve, tá pensar que tá fácil Vou lhe até pensar que tá leve, tá pensar que tá fácil Aqui você leva, truca, vou lhe dar, truca Aqui você bate, truca, vou lhe dar, truca Aqui você leva, truca, vou lhe dar, truca Aqui você bate, truca, vou lhe dar, truca Novi Cabungula, Truca Sergio Mutomuene, Truca O Dunga Sargento, Truca Tony Cabaça, Truca O Lunguinha, Truca Ota Frank Todo mundo aí tá batendo Não é empresário Não é codurista, é do anonimato Não é do mercado, tá batendo, Truca Aí abraça os matadores Os anônimos Barcelona de Rua Grande Aí os de Dola Atlético da City, Amix DJ DJ GV do Beat Calunga, tá limpo 9381331 00 Truca Quina de Florianuense O DJ Calunga tá batendo, Truca Os bagageiros tão batendo, Truca As mamas da longa tão batendo, Truca Os caras da placa tão batendo, Truca Os motoqueiros tão batendo, Truca Em toda Angola tão batendo, Truca Zirira Ziri Adrian Aio Simon O puto Jonathan Batendo, Truca Lissandro Messe Edmilson Truca Rei dos Vídeos E clips E 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 Legenda por Sônia Ruberti